Galera, lembrando que eu tô fazendo live todos os dias na minha twitch.tv barra soufakepdc, o link é o primeiro da descrição, você pode ir lá, tô fazendo live de Minecraft, tô fazendo live jogando HG, jogando Skywars, tô fazendo live jogando CS, GTA, então é isso mano, passa aí o primeiro link da descrição, se você tiver pelo computador você recebe a notificação no seu e-mail, né, é só clicar ali em seguir que você vai receber a notificação, e se você tiver pelo celular você pode baixar pela Google Play ou pela Apple Store que você vai receber a notificação, tipo uma notificaçãozinha do YouTube, só que quando eu tiver em live lá na Twitch, beleza? live todos os dias lá, então é isso, vamos pro vídeo agora e bora lá! E aí galera, beleza? Eu sou o Fake Bonjo, tô aqui pra testar o novo modo de jogo aqui do Hypixel, mano, muito da hora, sério, que é esse modo aqui que é o Laboratory, velho, mano, sério, muito bom, sério, vocês vão ver aí no vídeo, velho, se você gostar, deixa por favor seu like pra apoiar, velho, porque esse modo de jogo é incrível, velho, então é isso, bora pro vídeo e vamo lá! Galera, vamo testar aqui esse modo de jogo, vamo ver como é que é, pá, não sei o que lá, não sei o que lá, vamo ver aqui tudo que tem, e, beleza, é, vamo pegar aqui essas Ender Peel, essas Carnes, nossa, velho, vim com bastante Golden Apple, deixa eu trocar aqui, beleza, agora tá tudo certo, eu não sei onde é que tá os baús dessa ilha aqui, velho, ah, tá aqui embaixo, beleza, uma espada bem bosta, acho que eu preferi até pegar esse machado aqui, Cadê eles uma, dei uma desafinada aqui, moleque, o que foi isso, vamo, vamo ir pra lá, nossa, velho, eu velejo por cima aqui dos bagulhos, e já tem um cara aqui, tudo bem, cara, eu venho aqui por cima, relaxa, ahn, peguei um, peguei um, machado aqui, cadê, peguei um machado aqui da loucura, nossa, o cara todo teleportando, ai, rapaz, ai, rapaz, ai, rapaz, ai, rapaz, você vai pular aqui embaixo, você vai pular aqui embaixo, rapaz, não, 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 meu Deus, o que tá acontecendo? Calma, vou dar uma corrida aqui, caraca, mano, esse modo de jogo é muito insano, pra cá, comeu uma Ender, vou comer uma Enderpeel, beleza, seu Flick, tá sabendo bem, tá sabendo bem, ai, não, vim parar no telhado, boa, moleque, caraca, mano, esse modo de jogo aqui é totalmente insano, maluco, totalmente insano, calma, deixa eu usar aqui Enderpeel, beleza, eu já matei um cara aqui, não foi por querer, mas eu matei, tem um cara aqui se teleportando igual um louco, vamo ver o que que, cadê, velho, Nossa, velho, precisa ir aqui pro meio, não, nossa, eu consegui usar, não, beleza, beleza, no, caraca, isso daqui é muito da hora pra quem é ruim de Enderpeel igual eu, eu precisava de uma espada, velho, eu só tô com um machado aqui, eu tô batendo nos caras com um machadinho, que isso, velho, que coisa horrível, calma, eu vou pra esse cara, e aí, cara, e aí, brother, e aí, chapa, não, 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 tudo bem, tudo bem, tudo beleza, tudo certo, cara, tudo certo, cara, eu vou morrer, eu vou morrer, eu acho, Vou nada, moleque, meu Deus, fiz o combo, fiz o combo, beleza, não tô em combate, eu vou vir pra cá, então, eu fiz o combo, moleque, caraca, galera, será que a gente vai ganhar essa, nossa, o cara tinha tudo, mano, o cara tinha tudo de Dima, velho, o cara tinha praticamente tudo de Dima, acho que bota não dá pra encontrar, pelo jeito que tá todo mundo quer essa bota aqui, vamos ver o que que eu ganho, rapaz, tá indo o cara pra cá, eu jogo isso aqui nele, caraca, aqui tem um bastãozinho com knockback, vamos ver o que que é, é bom daqui, velho, nossa, mano, será que aqui também, não, Beleza, beleza, aí, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, calma que eu tenho uma tática, calma que eu tenho uma tática, quando esse cara subir, valeu, nossa, caraca, falta aí mais um, GG, mano, falta aí mais um, galera, cadê o último cara, mano, que da hora esse modo de jogo, Sério, é muito, é muito da hora, ele tá aqui embaixo, o cara, será que a gente consegue ganhar dele, velho, será que a gente consegue ganhar dele, Olha lá ele, olha lá ele, aqui ele, calma, bate com isso aqui, beleza, derrubei, não, o tanto de coisa que tinha aqui, ganhei, caraca, Mano, que da hora, sério, muito zica esse novo modo de jogo do Hypixel, eu joguei aqui nele o solo, agora eu vou jogar aqui no D-Team, mesmo que eu não esteja com ninguém no Skype, velho, olha só, tem muito, tem muito tipo, não sei se isso daqui é modo de jogo, ou se é, o meu kit, tá ligado, Flores Lava, olha isso que da hora, velho, Ah, cada um é um modo de jogo, olha só, galera, tem 294 jogando esse modo Rush aqui, que vem esses itens, tem 400 jogando isso aqui, que é o TNT Madness, tem 66 pessoas jogando esse Blizzard, cara, olha que da hora, galera, que zica mesmo, vou jogar isso daqui de Flores Lava, de Flores Lava, pão, pão, você já viu isso aí, velho, é coisa da gringa, velho, é muito engraçado, tipo, os caras tão andando no meio da rua, tá, não sei o que lá, vão andar aqui na rua, aí do nada, Flores Lava, plau, ferrou, aí todo mundo tem que subir em cima de alguma coisa, tá ligado, mano, vamos jogar aqui, vamos ver qual que é dessa parada, se eu perder mesmo, eu vou postar, porque eu só quero mostrar pra vocês como é que é, e agora a gente tá no D-Team, né, mano, vamos ver aí, de quantas pessoas será que é o time, e como é que funciona, né, velho, eu quero começar a fazer vídeo assim, sem corte, então, desculpa se às vezes eu ficar um pouquinho quieto, mas é porque eu preciso fazer vídeo assim, sem corte, por quê, mano, tipo, você já vira um youtuber grande, velho, youtuber, ih, é de dois? É dois, velho, youtuber grande não corta muito vídeo, velho, então eu quero treinar isso, porque um dia eu quero ser um youtuber zica, mano, é zica, esse cara que vai pegar o dali, eu já tô vendo, mano, olha o tanto de balde que eu tenho, calaca, galera, cala, ih, rapaz, aqui os itens já é diferente, ó, super strong block, pra que que serve isso? E aí, cara, o que que tá acontecendo aqui? Aqui onde tá quebrando o chão vai ficar lava? Mentira, nem ferrando, sério mesmo, ai, caraca, ai, caraca, meu Deus, o chão é lava, cadê? Ih, eu peguei, meu Deus, o chão tá virando lava, ui, 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 ai, esse boca aqui super forte, é que ele não vira, ele não vira lava, galera, que da hora, mano, vamos pro meio aqui, vamos ver o que que tem pro meio, calma, eu preciso vir pra aqui, vamos ver o que que tem pra cá, velho, boa, já estamos quase no meio, ai, meu Deus, o chão tá virando lava, mano, o chão tá virando lava, mano, calma, o que que tem aqui? Nossa, velho, tem muita coisa, que, que da hora, galera, nossa, velho, muito diferente, o Hypixel tem umas ideias muito boas, velho, aqui eu tenho Fireball, dá pra jogar nos caras? Pega aí, o chão é lava, meu Deus, eu quase morri, não, joguei bem, joguei bem, calma, acho que a folha, a folha também quebra, meu Deus, tá tudo virando lava, tá tudo virando lava, corre, corre, cara, corre, fakezito, corre, fakezito, boa, fakezito, nossa, mano, o cara, o cara aqui da minha ilha, ele tá ali ainda, ele tá, ele tá resistindo ali, caraca, cara, vamos, vamos, vamos se, vamos se unir, cara, vamos se unir, beleza, o cara já tá aqui comigo, ele tá com dois corações, velho, ele tá com dois corações apenas, ele matou um cara ali, velho, nossa, daqui a pouco, tipo, a gente vai ter que ficar andando, tipo, colocando bloco, e o chão resetou, beleza, resetou nada, meu Deus, fica aqui, ai, caraca, tá quebrando isso aqui também, não, 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 calma, o que que tem aqui dentro? Tem nada, ai, ai, tô pegando fogo, tô pegando fogo, tô pegando fogo, o sol fake é lava, ferrou, fakezito é lava, calma, deixa eu colocar esse capacete, vamos ver aqui pra onde que a gente pode ir, velho, tá tudo quebrando, velho, tá, eu acho que meio bloco não vira lava, pelo jeito, ou vira, não sei, calma, nossa, vamos pegar aqui, beleza, peitoral, peitoral, ai, caraca, virei lava, virei lava, virei lava, virei lava, virei lava, meu Deus, o sol fake é lava, galera, caraca, o sol fake tá muito lava, caraca, ferrou, 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 tá ficando muito rápido, tá ficando muito rápido, ferrou, galera, calma, calma, a gente tem que ficar aqui, ó, vamos ficar aqui, paradinho, porque eu virei lava, mano, deixa eu comer essa maçã, ganhei, todo mundo virou lava, mano, que da hora, sério, mano, a Hypixel tem umas ideias muito boas, juro, vamos ver aqui que outro modo de jogo eu posso jogar, já joguei Rush, já joguei Flores Lava, vamos ver aqui, eu vou deixar 3 pro próximo vídeo, eu vou jogar 3 nesse, então eu vou jogar, hum, TNT Madness, vamos ver o que é esse TNT Madness, vamos ver aqui, mesmo que eu perca, eu só quero dar uma brincada aqui, eu posso fazer um vídeo futuramente aí, jogando umas paradas da hora assim, véi, e é muito legal ser youtuber da Hypixel por causa disso, véi, eu não sei se todos os players tem esses modos de jogo, é só pra VIP e tal, e, mano, Insta TNT, ó, mentira, essa TNT que tu põe no chão e explode, caraca, mano, esse daqui vai ser louco, esse daqui vai ser louco, vamos vir aqui, vamos ver, será que a gente veio aqui como? Nossa, eu tava com uma cabecinha de creeper, tá, beleza, eu tenho uma poção de speed aqui, então eu vou pro meio já, véi, TNT Launchpad, o que é isso? Eu posso colocar, beleza, parabéns, sou fake, eu explodi minha ilha, eu não tenho bloco pra ir pra outra ilha, véi, vou ter que quebrar bloco da minha ilha, vamos ver, Ih, rapaz, não dá pra quebrar bloco da minha ilha, não, ai, tem um cara com arto flash, o arto flash dele explode, tá de brincadeira comigo, o que que tá acontecendo? Calma, meu Deus, eu tô com muita TNT, esse Launchpad é todo louco, ai, mano, eu preciso jogar isso de novo, mano, eu vou jogar isso daqui de novo porque é muito da hora, eu vou jogar isso daqui de novo porque é muito da hora, sério, é muito da hora, eu preciso jogar isso daqui de novo, caraca, eu não sabia, véi, eu tenho um arco flash que é explosivo, mano, eu preciso achar esse arco flash, eu preciso achar esse arco, por favor, vem um arco, ai, galera, acho que não vai vir um arco não, véi, eu dou muito azar, mano, não veio o arco, hum, não veio o arco pra mim, aqui, ah, véi, o arco não veio, será que eu tenho que comprar o arco, véi, eu não sei, eu não faço ideia, tá, deixa eu colocar aqui, nossa, eu tô com muito item bom, tá, pra esse modo de jogo eu tô com muito item bom, e eu não sei como é que os caras vão pro meio, velho, ó, TNT Launchpad, ah, acho que eu fico aqui em cima e eu vou, né, acertei, caraca, mano, que legal, véi, juro, que da hora, beleza, matei um cara aqui, vou usar meu Launchpad aqui, mano, chega no meio, não, 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 quase que eu caio, beleza, eu tô aqui, eu tô no meio, galera, eu tô no meio, mano, que da hora, caraca, galera, que zica, mano, eu não tinha me tocado que Launchpad ele era bagulho pra, tipo, eu ser lançado, peguei um capacete bom, peguei, não, peguei um Creeper, Creeper, vamos, amigo, amigo Creeper, vamos lá, Prime TNT, tá, essa aqui é a TNT básica, né, vamos ver, vamos testar aqui algumas coisas, opa, ganhei uma Insta, ah, entendi, entendi, essa Insta aqui coloca já spot, quer ver, ó, plau, ah, mas ela dá uma explosãozinha bem fraca, ela faz uma explosãozinha bem bosta, tudo bem, tem aí mais dois, nossa, tem um cara que voa muito, ele acertou, beleza, beleza, vamos ver aqui, ih, tá os dois ali, galera, tá os dois ali, vamos usar o nosso Launch aqui, só pra zoar mesmo, que nem precisa, beleza, usei aqui, ih, caraca, acho que o cara vai pro meio, né, não, é, ele vai vir pro meio, ele vai vir pro meio, ele vai vir pro meio, já vou colocar a TNT aqui, vem, maluco, vem, pode vir, maluco, ó, caraca, ó, caraca, calma, cadê o cara, velho, eu queria destruir ele, velho, nossa, aqui tem mais, tem mais Creeperzinho, mais amigo meu, beleza, vamos colocar mais uns Brotherzinho aqui, opa, cara, opa, cara, ih, o cara tá aqui, o cara tá aqui, ele vai subir, ele vai subir, ele não vai subir não, que, eu vou matar, eu vou matar ainda fazendo isso, ah, as minhas TNT eu não levo dano, entendi, entendi, que da hora, que da hora, que da hora, da hora, da hora, vamos, cara, chega mais Brother, chega mais Brother, chega mais Brother, ih, ele, ih, ele tá aqui, eu vou bater na, 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 na espada nele, aí, ó, derrubei, beleza, esse último cara eu quero matar na TNT, cadê ele, e aí, cara, vem, cara, matei, não, ih, caraca, não dá dano, quase, aí, o cara é hack, que que é isso, o cara, o cara, meu Deus, mano, eu vou morrer pra ele, eu vou morrer pra ele, putz, velho, eu morri, velho, mas é muito da hora esse modo de jogo, galera, sério, muito, muito bom, o Hypixel é incrível, então, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, eu fui pro primeiro BR a testar um modo de jogo novo, velho, sério, muito, muito, muito da hora o modo de jogo novo, sério, joguem no Hypixel, é excelente o servidor de Skywars dele, sério, é uma ideia que nem o servidor teve, que, tipo, ficou, mano, sensacional, velho, porque eles não erraram, não tem bug quase, e, sério, muito bom, eu só acho que o da TNT, o da TNT devia dar muito mais dano, tá ligado, as pessoas, porque, vocês viram, o cara lá não levou quase nada de dano pra TNT, velho, eu tive que matar quase na espada, quer dizer, tentar matar, né, porque eu não consegui, mas é isso aí, então, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aí se você gostou, é isso, valeu, falou e tchau.